Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? É, canal Enigma do Oriente, nem melhor nem pior, apenas diferente, tá bom gente? O nosso tema agora é o que eu posso esperar dele ou dela, Igor? Eita, vamos descobrir gente? O que você pode esperar dele ou dela? O canal Enigma do Oriente traz a energia dessa pessoa pra cá, mentaliza esse ser amado e vamos juntos aqui, ó, descobrir o que você pode esperar dele ou dela, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários, tá pessoal? Eu vejo aí os elogios, vejo aí as suas histórias, é um desabafo, né pessoal? E nós estamos aqui pra se ajudar, então, ó, deixa o seu comentário, pode fazer o que você quiser, porque aqui, ó, o canal é meu, é seu, é nosso, o canal Enigma do Oriente, Sempre, 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 sempre tentando ajudar o próximo, porque esse é o lema da nossa vida, tá bom? Quando a gente ajuda, é ajudável Gratidão a todo mundo que tá elogiando a minha voz, oi pessoal, tudo bem? Ai, ai, o canal Enigma do Oriente, eu desejo que meu cigano, Iago, Santa Saracalha, abençoe a vida de cada um de vocês, tá pessoal? Que vocês possam conseguir tudo o que vocês desejam Vamos lá, pessoal, com o nosso tema Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa, gente O que você pode esperar dele ou dela Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor E vamos descobrir Pessoal, logo, logo vai começar a live no canal, tá? O pessoal tá pedindo Eu estou só definindo o horário que vai ser Pra gente poder dar prosseguimento aí A nossa live Se tá bom assim, imagina com live, pessoal Vou falar que nem os amigos do Música do Rio de Janeiro Gostou ou bota açúcar? Pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente Tiragens rápidas, objetivas Sem muito blá blá blá, tá bom? Aqui, a verdade é nua e crua, tá bom? Aqui eu falo o que sai Não tem porquê não falar, tá bom? Aí tem gente que coloca no comentário É, mas não combinou comigo Gente, não tem como combinar com todo mundo Porque aqui é uma tiragem coletiva, tá? Na dúvida, faça uma consulta particular Para que você possa ter a sua resposta exclusiva Sim, com a sua energia Aí o acerto é 100%, tá bom? 100 não, vamos botar 90%? Depende da energia que você emanar também no dia Bom, as quatro opções estão feitas Opção 1, a vela da cor vermelha Opção 2, a vela da cor preta Opção 3, a velinha da cor azul Opção 4, a vela da cor amarela Lembrando, a opção 1 e 2 são para pessoas Que já tiveram relacionamento com esse ser amado A opção 3 e 4 são para pessoas Que nunca tiveram nada É uma amizade antiga É uma amizade nova Não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir o vídeo, tá bom? Vamos para a opção número 1 A vela da cor vermelha O que você pode esperar dele ou dela, pessoal? Mentaliza a pessoa aí, por favor O que você pode esperar dele ou dela? Às vezes a gente gosta da pessoa E não sabe o que pode esperar, né gente? O que essa pessoa vai fazer? Nós somos do canal Enigma do Oriente Bom, pessoal Para quem escolheu a opção número 1 A vela da cor vermelha O que você pode esperar dessa pessoa? Bom, a pessoa que você pensou aí, gente Que você pode esperar É uma grande mudança dela em relação a você Eu vejo novidades Eu vejo uma energia muito forte aí, gente Uma energia de notícias De mensagens que essa pessoa vai te mandar aí Essa pessoa te vigia E hoje eu falo pra você A notícia que vai chegar É essa pessoa querendo uma renovação, tá? Trazendo notícias frescas, boas Essa pessoa voltando mudada pra você Pra tentar tirar o desgaste Que há no caminho de vocês aí, tá? Eu vejo essa pessoa com muita determinação e coragem Para poder te surpreender Essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela gosta de você, tá? Só que é uma pessoa insegura É uma pessoa que não fala dos sentimentos E os pensamentos dela estão em você Essa pessoa está emanando uma energia Onde ela se encontra no racional Querendo tomar uma atitude Para poder vir até você Para poder ter um recomeço Ficou bem explicadinho, pessoal? Essa pessoa aqui está com a visão totalmente diferenciada Em relação a você Muitos estão afastados E esse afastamento fez essa pessoa Realmente acordar pra vida E tomar uma posição Onde ela vai tomar uma atitude Uma atitude movida pela ambição dela De estar junto com você E com isso solucionar qualquer tipo de problema Para poder permanecer ao seu lado Ela vai te mandar uma mensagem Tentando resolver questões que tiraram você da vida dela Esse afastamento, esse bloqueio Essa finalização Eu vejo que essa pessoa Hoje, no racional, tomando atitudes Para trazer mudanças Para se reaproximar de você Que é a pessoa que ela ama Que ela gosta Que ela quer ficar junto Entendeu? Com isso, eu vejo vocês realmente conseguindo Se surpreender com esse ser humano Que você já não estava nem aí mais Porque achava que desse mato Não ia sair cachorro Entendeu? Essa pessoa aqui é uma pessoa Que te vigia muito Quer saber tudo sobre você Quer saber onde você vai Ela sempre, sempre ficou te vigiando Mesmo não parecendo essa pessoa Sempre ficou ali, ó Querendo saber de você E tem gente que fala de você pra ela, tá bom? Vejo que essa pessoa vai te surpreender Movida por esse amor que ela sente Eu vejo a insegurança dela Melhorando um pouco Ela não vai deixar de ser insegura Porque essa pessoa até acha Que você é muito pra ela, tá bom? Mas logo, logo Você e essa pessoa Vão estar juntos novamente Pode esperar Qual o recado do universo pra você? Meu amigo, minha amiga Que escolheu a opção número 1 A vela da cor vermelha É hora de retomar o controle da sua vida Esta situação envolve casamento Pessoal, o que que você entendeu aqui? Vou explicar Tenha o controle da sua vida Você vai ter oportunidade com essa pessoa novamente Essa pessoa do seu passado Você já teve alguma coisa com ela, tá? Essa pessoa, ela e você vão ter a chance de um relacionamento sério De novo, gente De novo você vai ter uma oportunidade com essa pessoa Gostou da tiragem? Deixe o seu like, se inscreva no canal Ative o sininho, gente Nós somos do canal Enigma do Oriente Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Deixe o seu like aí Se inscreva no canal E compartilhe o vídeo Vamos pra opção Número 2 A vela da cor preta O que você pode esperar dessa pessoa Dele ou dela, pessoal? O que você pode esperar dele ou dela? Lembrando A opção preta, a número 2 É a opção também Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Para você, meu amigo da opção número 2 A vela da cor preta O que você pode esperar desse ser humano? Pode esperar que esse ser humano vai se reaproximar de você também Vai vir devagarzinho Vai vir na amizade Ofertando amor, carinho Vai se comunicar Vai vir um santo ou uma santa, gente Muito sentimento Vai trazer uma notícia importante Vai chegando pelas beiradas, tá bom? E vejo que vocês realmente vão viver momentos felizes aí Eu vejo você e essa pessoa entrando numa harmonia, tá? Quem está separado vai ter uma grande virada Aonde vocês vão ficar junto novamente Essa pessoa pensa em você Te deseja Essa pessoa tem sentimentos por você Verdadeiros, tá, gente? Vejo que vocês estavam um pouco aí Passando por algum tipo de dificuldade Aonde houve ciúme, houve afastamento Houve briga Mas as coisas já estão se normalizando Pra você que não ouve nada disso Mas vocês se falam Provavelmente esfriou também um pouquinho Mas o que ele vai fazer em relação a você Vai te surpreender Vai trazer uma novidade, gente Vai ter colheita aí Esse corte que vocês tiveram aí Pra maioria das pessoas aí Não vai permanecer Não vai permanecer Movida pelo amor Pelos sentimentos Essa pessoa Vai tomar uma atitude Aonde vai vitalizar tudo Eu vejo essa pessoa sendo muito positiva Com isso Ela conseguindo ter alegrias ao seu lado Vocês celebrando Vocês resgatando O que vocês tiveram, tá? Eu vejo que essa pessoa vai passar por cima do orgulho dela E a felicidade na relação vai existir Essa pessoa vai se reaproximar de você Porque até então Vocês estão no caminho um do outro, tá, gente? E já existe um enraizamento aí Você ilumina a vida dessa pessoa Vocês se cumprimentam, tá? E essa pessoa Ela está começando a ter esse conhecimento, tá? É uma pessoa que também Ela acha que você pode esconder alguma coisa dela, tá? Ela acha que você não falou totalmente a verdade pra ela de tudo Porém é uma pessoa que tem sentimentos E o sentimento vai prevalecer Então o que você pode esperar Dessa pessoa É que ela se reaproxime Mostrando pra você Que ela ainda tem sentimentos por você Qual o recado do universo pra você Consulente que está vendo esse vídeo Vamos ver aqui Sobre essa situação Relacionamento de vidas passadas Vocês se conheceram antes, gente Por isso essa ligação tão forte Que mesmo distante Mesmo sem falar Você sente essa pessoa perto de você Do nada você pensa nela É porque vocês têm uma conexão de vidas passadas, tá? E aqui eu vejo que você tem que trazer leveza Pra esse relacionamento Alegria Vocês têm que tentar fazer as coisas diferentes Para que vocês possam realmente conseguir ficar juntos, tá, pessoal? É não dar tanta importância aos problemas É procurar sempre Vivenciar de uma forma mais ampla Esse relacionamento, tá bom? Mas por aventura Se você achar que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e fazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa, tá bom? Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá? Nós somos do canal Enigma do Oriente Deixe o seu like, ative o sininho E se inscreva no canal Opção número 3 A vela da cor azul Pra quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você está conhecendo agora O que você O que essa pessoa vai fazer em relação a você, gente? Ou seja, o que você pode esperar dessa pessoa, né? Vamos ver O que essa pessoa vai fazer? Vamos lá, pessoal Pra você que pensou nessa pessoinha aqui Opção 3 Na vela da cor azul O que essa pessoa vai fazer, gente? Essa pessoa aqui É uma pessoa que ela já vigia você Procura saber de você É uma pessoa que Ela acreditando nos seus sentimentos Acreditando que você é uma pessoa Que ela tem uma paixão imensa Ela não vai desistir de você Mesmo estando sobrecarregada Mesmo estando com algum tipo de mágoa Essa pessoa movida pelo desejo Ela vai agir, gente Ela vai agir, vai te mostrar carinho Ela tem sentimento por você Ela tem amor E eu vejo ela tentando Entrar numa harmonia com você E esse sentimento que ela tem por você Vai fazer ela ir na sua direção Trazendo uma mudança Trazendo uma reaproximação Aonde vocês vão viver momentos felizes aí Essa pessoa pode sim Te convidar pra fazer uma viagem Ou pode ter que fazer uma viagem Pra poder te ver Mas isso ela acha que é válido Por quê? Depois que ela se reaproximar de você Ela consegue tirar a barreira Que tá tirando a energia de vocês Tá bom? Ela consegue sim Eu vejo ela tendo êxito Em se reaproximar de você E com isso Tendo o elo de amizade de novo Essa amizade que eu vejo Que vai virar um amor Essa amizade que já tem lealdade Já tem confiança E por isso essa pessoa Você despertou o amor dela Com o seu jeitinho Com a sua Você sabe ouvir, né? Isso tá muito presente aqui Por isso ela pensa demais em você Mesmo estando distanciado Pra quem não está distanciado Essa pessoa está um pouco afastada E um pouco mais fria Não fala sempre com você Como fazia antes Mas eu vejo isso melhorando Eu vejo essa energia Realmente tendo uma Uma outra forma Tendo uma resolução E com isso vocês conseguindo sim Fazer com que esse elo Seja mais unificado Tá bom? Ou seja, a opção número 3 aqui Essa pessoa vai agir dessa forma Se reaproximar de você Porque essa amizade Essa pessoa já espera Colher frutos, tá bom? Qual o recado do universo pra você Da vela da cor azul? Muito em breve Decida claramente o que você quer Para chegar até você O que você quer Você vai ter que tomar uma decisão Em relação a essa pessoa Pra você conseguir O que você deseja realmente dela Que eu acredito que seja Um romance, né? Solte os problemas Permita que a situação Se desenrole sozinho Gente, aqui o universo Tá dizendo que você Não precisa fazer nada Você não precisa fazer nada Só você se decidir Colocar no seu coração O que você quer Soltar essa situação Que ela vai se resolver Por si só E o melhor pra você Vai acontecer Gostou? Mais uma do canal Enigma do Oriente, hein? Quero agradecer a todo mundo Que tem deixado os comentários Tem participado Dos vídeos aí, né? Deixando aí seus relatos Dizendo também a cidade O país, o estado Dizendo o seu nome Gratidão por vocês estarem Interagindo com o canal Vamos pra opção Número 4 A vela da cor amarela Como O que essa pessoa Vai fazer em relação Você e ela O que você pode esperar Dele ou dela Canal Enigma do Oriente, pessoal Eu sou Igor Silva Opção número 4 A vela da cor amarela Pra quem nunca teve nada Com essa pessoa O que você pode esperar Dele ou dela O que ela vai fazer, gente Em relação a você Ela ou ele, né pessoal Falo ela Significa essa pessoa Pessoal, essa pessoa Do número 4 aqui Da vela da cor amarela Pra quem nunca teve nada Com essa pessoa O que você pode esperar Dele ou dela Essa pessoa Tá muito desgastada Tá triste Tá sentindo fraca Não está com energia boa Aconteceu alguma coisa Aí Houve uma separação Essa pessoa Tá distanciada De você Ou vocês discutiram De brigar o feio E essa pessoa Sofre muito Com essa situação Porque você faz falta Na vida dela Pode até ter havido Fofoco entre vocês aí Alguma coisa aconteceu Que mexeu muito Com essa pessoa Porque a sua amizade É muito importante Pra essa pessoa Essa pessoa Sente a sua falta Essa pessoa Já estava Começando a nutrir Um sentimento Mais forte por você Com outras intenções E é por isso Que essa pessoa Vai pensar duas vezes E logo, logo Vai te procurar novamente Porque Você tem uma importância Na vida dessa pessoa Existe já Um sentimento Enraizado Você realmente Tem uma 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 química Essa pessoa Conta com você Você faz Falta Pra vida dessa pessoa E eu vejo Ela movida A essa situação Ela movida Por essa situação Ela vai fazer Contato com você Porque você Tem sim A sua importância Na vida desse ser humano Tá bom? Pode esperar Que essa pessoa Vai te procurar E não demora Qual o recado Do universo Pra você Meu amigo Que escolheu A vela Da cor amarela Qual o recado Do universo Pra essa situação Entre vocês? Deixe seus amigos Ajudarem Peça e aceite Apoio de outras pessoas Terceiras pessoas Ajudando a vocês Se reaproximarem É seguro Para você amar Abre o seu coração Para dar E receber O maior energia Possível Gente O universo Está dizendo Para você O seguinte Terceiras pessoas Vão te ajudar Em relação A essa pessoa E fala ainda Que é seguro Você amar Essa pessoa Logo logo Essa situação Pode realmente Envolver Um relacionamento Entre você E essa pessoa Tá? Gostou? Deixe o seu like Ative o sino Se inscreva no canal Somos do canal Enigma do Oriente Somos do canal Enigma do Oriente Viemos aqui Para ajudar vocês Sempre Diariamente Com um vídeo Com um tema Diferente Por isso A importância De você se inscrever No canal Deixar o seu like Ativar o sininho Faça a sua parte E venha Para o nosso canal Gente Gratidão Quero lembrar vocês Que as consultas Estão com preço Promocional E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalho Em especialidade Na área Do amor Porque Sem amor Nós não somos nada Temos que amar Uns aos outros Amar o próximo E amar A si mesmo Sempre Eu sou Igor Silva Gratidão Deixe a todos vocês Um enorme beijo